Música Ter esse ritmo já gostoso, fazendo um sonzinho aqui muito legal No nosso estúdio diretamente, no Shopping Levon A pedida do povo e da gente, é claro Eles estão aqui Fofó Vamos começar com música? Uh, uh, uh Luz preencha todo o meu ser E mostra o que podemos ver Além do que é material Se encontra alegria, fluir Tem tudo uma força maior Que quer mudar pra melhor Que só quer ver você dançar Em sintonia O mergulho no céu estrelado Banho frio mantém relaxado Olha só o relevo que montanha linda Limonada gelada almoço E um beijo com amor no pescoço Quando se manifesta a beleza dessa vida Empregada no egoísmo que limpa sua visão A humanidade enxerga a vida como competição O conflito não aponta do que era verde E tem que limpar a força e sede Essa lógica corrói os seres humanos Baixam o planeta e seus recursos naturais Ignoram o fato da existência de outros planos E nos afastam de avanços espirituais Luz preencha todo o meu ser E nós tudo podemos ver Ali que é material Encontrarei a luz Entre uma força maior Que quer mudar pra melhor Que só quer ver você dançar E tem que lidar Que cansada na rua brincando Teu quadril segue o mantra dançando O barulho da chuva que te lava A calma Um sorriso, um brinde, um abraço Gratidão, peito aberto no espaço Quando a mãe natureza te devolve a calma Superanismo, monocultura, padronização O aquecimento global já não é ficção Ouvidos pelo lucro, a vaidade e o poder Homens mortos pelo ego, a digina fé Na nova era chega a terra, nova concepção Respira o fundo, fecha os olhos de pedra e permaneça A propósito das janelas do meu coração Entrego no fio a sempre agradeço Luz deixa todo o meu ser E nós tudo podemos ver Além do que é material Encontra a alegria e a fé O diálogo é seguir com fé Que o mundo é uma força maior Que o mundo dá pra melhor Esse é o lugar Bom demais, hein, meninos? Alguém gostou aí? Isso aí, agora eu quero saber o seguinte, Rodrigo Quanto tempo vocês já estão juntos? Oito anos Nossa, oito anos? É, não chega a ser muito não, mas já é um tempinho Como é que surgiu o Forfã? Cara, há oito anos atrás Eu conheci o Vitor E... Não, na verdade eu conheci o Nicolas Antes que a gente estudou juntos Sentiu ciúmes, hein? Eu estudei com o Nicolas no primeiro ano Do Colégio Palas, lá na Tijuca Quanto? Dez anos, né? Tem um tempo já Daí a gente teve uma banda Tocava a Green Day No FX As bandas de punk rock da época E depois eu vim a conhecer o Vitor Ele me mostrou uma letra uma vez Que é Do Mundo Vai Girar Isso é uma música muito antiga Aí a gente fez um arranjo e tal Resolveu chamar uma galera pra tocar E aí a gente ficou um trio durante um ano Dois anos Depois veio o Rodrigo E aí com o Rodrigo já são... Ele já tá seis, seis anos e meio Por aí A gente tá aqui na TV Jam Que é um canal online E eu sei que vocês têm uma ligação muito bacana Com a internet, né Danilo? Muito Eu acho que desde os primeiros singles que a gente lançou A gente lançou tudo na internet Tinha um amigo nosso, o Flash Que morava no meu prédio Que ele ajudava a fazer o site O primeiro site E sempre foram amigos que fizeram os sites da gente Na verdade dá pra aproveitar pra divulgar o nosso site Que é forfan.art.br 80% da divulgação da gente é feita pela internet E é como a gente leva a banda mesmo Vamos de mais música? Vamos lá Só chuva Se vocês puderem... Quem puder cantar bem alto, por favor Eu vou me emocionar agora Já tomei a Pedra 90 Vamos lá Eu vou me emocionar agora